Nesse vídeo você vai entender como vai funcionar um só número para todos os documentos no Brasil. Quem tem causado um pouquinho de dúvida na população, vou tentar explicar para vocês nesse vídeo, para que não surjam essas dúvidas. Se você ficou interessado, vai me acompanhar até o final desse vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu WhatsApp, para poder ajudar as outras pessoas. Afinal de contas, o Senado aprovou um projeto que faz o CPF, o número de identificação único. Não vai haver mais outro número de identificação e isso tem causado dúvidas na população e eu vou explicar para tranquilizar vocês como vai funcionar essa situação. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Não é inscrito aqui no canal? Já deixo aqui o convite para você se inscrever agora e ativar o sininho das notificações para receber os vídeos. Meu muito obrigado pelo carinho de todos que já são inscritos, pelas mensagens deixadas aqui nos comentários. Eu agradeço de coração. Acontece que o Senado aprovou, em votação simbólica, durante essa última semana de setembro de 2021, um projeto de lei destinado a tornar mais simples o relacionamento do cidadão brasileiro, dos cidadãos brasileiros, com o Estado. que é tornar simples a relação do brasileiro com o governo. Esse projeto de lei busca instruir o Cadastro de Pessoa Física, o CPF, como sendo um número único e suficiente para identificar os brasileiros em todos os bancos de dados de serviços públicos. Então, em todo lugar que tiver a informação, vai haver um único número. Como o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, ele é relator dessa matéria, ele acatou duas emendas do texto, o projeto retoma e agora ele vai retornar, ele vai para a Câmara dos Deputados para ter uma nova análise, para ver se não falta alguma coisa. E, segundo o senador, a ideia é transformar o CPF como sendo o principal, o protagonista, evitando que os indivíduos tenham que lembrar de diversos números para diferentes órgãos públicos. Reforçando o projeto, ele, só para você ter uma noção do que vai acontecer, para você não se preocupar, como eu disse que eu vou explicar para vocês, vou pedir para vocês deixarem aquele joinha, aquele like, para que outras pessoas também recebam essa informação, esse projeto, ele não vai invalidar os demais documentos de identificação existente hoje. Essa informação é muito importante, eu peço que vocês compartilhem nas redes sociais. O senador, que é o relator desse projeto, ele explicou que um único número dará acesso, por exemplo, aos prontuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, ao Sistema de Assistência e Previdência Social, o INSS, Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada, portanto, ali os registros do INSS também, as informações físicas e tributárias, ao exercício das obrigações políticas, e também com o alistamento eleitoral e até o voto. Então, quais documentos terão o CPF como número? Só para a gente entender essa situação, e no final eu vou dar aquela resumida para você não ficar preocupado. De acordo com o texto que foi aprovado agora no finalzinho de setembro, lá no Senado Federal, o número de inscrição do CPF deverá substituir os números de identificação de todos os novos documentos emitidos ou reemitidos por órgãos públicos ou por conselhos profissionais. dessa forma, com isso, o CPF passará a configurar prioritariamente nos documentos de registro civil de pessoas naturais, certidão de nascimento, casamento e óbito. Então, vamos lá. O CPF vai substituir tudo, mas somente os novos documentos após a aprovação dessa lei. Agora você está indo para a Câmara dos Deputados, acredito que até o final desse ano eu venha trazer essa informação para vocês, só que não fique preocupado. Apenas os novos documentos vão vir com o número do CPF, ou quem for refazer o seu documento já vai ter o número do CPF. Os documentos terão o CPF como número? Vamos lá, para você só ter uma ideia, uma noção de como vai funcionar. Documento Nacional de Identificação, o DNI. Número de Identificação do Trabalhador, o NIT, que é o número que você usa lá, é igual ao número do PIS, que você usa para recolher o INSS, para receber o programa do INSS, Fundo de Garantia. Como eu disse, Programa de Integração Social, o PIS. Ou no Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, vai ser o mesmo, vai ser tudo CPF. Cartão Nacional de Saúde, o título de eleitor vai ser CPF, Carteira de Trabalho e Previdência Social, a CTPS, vai ser CPF. Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, vai ser CPF. E Certidão Militar. Esse projeto de lei é de autoria do deputado federal Felipe Rigoni, do PSB, do Espírito Santo, e outros 11 deputados. Então, como eu disse, foi aprovado no Senado, agora vai para a Câmara dos Deputados, e você que acompanha o canal, eu vou trazer essas informações para vocês, assim que o projeto já for aprovado, ele vai seguir para a assinatura, a promulgação, a aprovação do Presidente da República, e eu vou trazer para vocês em primeira mão. Então, não se preocupe, não vai mudar a sua vida. O problema é que nós temos hoje um número do RG, um número do CPF, um número da Carteira de Trabalho, um número do PIS, PASEP, outro número para o título de eleitor, um número para a Carteira Nacional de Habilitação, um número no registro de nascimento, um número para o registro de casamento, o número para o título de eleitor, eu já falei do número do SUS, Sistema Único de Saúde, então, portanto, só aqui contando por base, são mais de 10, que eu lembrei, que eu consegui lembrar, são mais de 10 números. Eu, pessoalmente, eu lembro mais ou menos do meu CPF e do meu RG. Fora isso, eu, se você perguntar, eu não tenho condições em um órgão público de informar o número do meu Sistema Único de Saúde, minha inscrição no SUS. Eu não tenho como informar, por exemplo, o número do meu título de eleitor, ou mesmo o número do meu PIS, que é o mesmo número que é utilizado ali na Carteira de Trabalho, que é o número que eles utilizam para informações do INSS. Eu não tenho como guardar, é muita coisa, sem contar as senhas que você já tem aí da vida. Então, no muito eu poderia anotar esses números ou carregar esse monte de documentos. Então, ser obrigado a carregar um... a carteira já não cabe tanto documento, e a cabeça também não guarda tantas informações. Então, para facilitar a vida das pessoas, tudo isso vai ser transformado em um único número, facilitando, consequentemente, também o trabalho do governo, onde nós temos uma relação com o Estado, que é obrigatória. Então, isso veio para ajudar, é algo que já deveria acontecer. Não aconteceu no passado, o projeto que não deu certo era o documento único, e infelizmente esse projeto não foi à frente, esse documento único. Agora, foi aprovado como sendo o CPF, esse documento único, que vai valer em todo o território nacional. Assim que for aprovada essa lei, eu vou trazer aqui para vocês com exclusividade. Se tiver dúvidas, eu vou fazer esse vídeo quantas vezes for necessário para ajudar os meus inscritos, é só deixar o seu comentário aqui. Mas o vídeo é para você não se preocupar. Continuam valendo os documentos antigos, a numeração antiga, ela vai continuar valendo, ela não vai perder a sua validade. Então, o seu RG, sua carteira de motorista, sua carteira do Sistema Único de Saúde, seu número do PIS, número do PASEP, continua valendo o número antigo. Vai continuar valendo o número antigo enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver. Portanto, essa numeração, só vai acontecer a numeração nova do CPF, como sendo o documento único para tudo na vida da pessoa, a partir de novos registros de casamento, a partir de novos registros de nascimento, aí vai ser só o número do CPF. Eu acredito que quando a pessoa tirar uma carteira nova de habilitação, já não vai ter mais o número de habilitação, vai ser o número do CPF. Quando a pessoa tirar uma carteira nova de trabalho, vai ser o número do CPF. Então, como disse aqui a lei, apenas os novos documentos, apenas os novos documentos, deverá substituir o número de identificação do RG, registro único, né? Então, portanto, todos os novos documentos emitidos ou reemitidos por órgão público, por esse conselho aí de profissionais. Então, aqueles que tiverem um novo documento, por exemplo, o título de eleitor, quando você for atualizar, depois de aprovada essa lei, ele vai mudar para o número do seu CPF. Então, só para ajudar. Então, não se preocupe, a documentação antiga que você tem em casa continua valendo e vai continuar valendo, enquanto você não refizer essa documentação, não atualizar essa documentação, pode ficar despreocupado. Ela não perde a validade. Só que vai ajudar muito. Esse projeto é muito bem-vindo. Como eu disse, são muitos documentos. Eu até esqueci algum deles aqui para ter uma ideia. E deixe um comentário aqui que você acha a respeito disso. Vai facilitar a sua vida ou não vai? Forte abraço a todos. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Que Deus abençoe as nossas famílias. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo, tentando informar vocês de uma forma que vocês fiquem mais tranquilos. Então, a mudança de todos os números de documentos para um único número, o CPF, não vai influenciar na sua vida. Pode ficar tranquilo, os documentos antigos continuam valendo. Forte abraço, meu. Muito obrigado pela sua presença. Lembrando sempre, não é inscrito no canal? Aproveita essa oportunidade de ficar informado e entender as notícias. Já se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. Só não esquece de compartilhar os vídeos para ajudar outras pessoas. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho